FIT DANCE Vem filha, vem filhada O chefe vai te chamar Me dreams are made of ears Who am I to just agree? Que isso porra? Tá louca de gato, a pa joga Puga joga, vai caralho A rapa, a rapa joga 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 Vai a rapa, a rapa joga 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 A rapa joga 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 A rapa joga 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 A rapa joga Ela joga, ela joga Ela joga, ela joga Ela joga, ela joga Quem tem a rapa, a rapa joga Joga, joga, joga Bota, bota, bota pra eu descer Que a mão não tem beleza Meu avançado favorito Me chamou de chefinho Falou que quer sentar pra mim Me ligou, tô distante Vem do convite Interessante Vem pro baile funk Vem pro baile funk Vem filhada O chefe vai te chamar Me dreams are made of ears Who am I to just agree? Que isso porra? Ei, ei, ei Tá louca de gato A rapa joga Vai caralho A rapa joga 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 Vai a rapa A rapa joga 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 Bota, bota, bota pra eu descer Que a mão não tem beleza Meu avançado favorito Ei, ei, ei Quê tá pato? Jajaja Tchau